Chama-se Ubu, foi desenvolvida em Portugal e quer ensinar crianças de todo o mundo a programar. Neste momento ela é gratuita e pode ser usada remotamente em casa. Estás pronto para começar? Começa por aceder à página de internet do Ubu. Depois, no canto superior direito, encontras uma lista suspensa que te permite alterar todo o conteúdo da página para o idioma de português. Depois, pressiona em Entrar. Digita agora o nome do utilizador que te foi dado previamente pelo teu professor. Depois, pressiona no botão azul para avançares e, seguidamente, digitares a tua palavra de passe. Esta plataforma de ensino de programação prevê aulas semanais de uma hora, com conteúdos adaptados à tua idade. Aqui encontras vídeos animados, jogos interativos e exercícios que estimulam o pensamento lógico, competicional e a resolução de problemas numa linguagem fácil de entender. Aceda agora ao teu perfil, antes de começares a explorar a plataforma. No teu perfil, encontras um quadro com o teu desempenho nas aulas realizadas. Importante agora é também editares a tua conta para alterar a palavra-chave inicial para uma ou outra mais segura e que memorizes facilmente. De volta ao teu espaço, vamos ver como estão organizadas as aulas dentro da tua turma. As aulas disponíveis ou ativas pelo professor estão assinaladas à azul. Podes ver quais os recursos dessa aula e pressionar no botão Entrar para assim iniciares a aula. Cada aula é composta por vários tipos de recursos, vídeos, jogos, atividades e quizzes, que estão organizados como slides por ordem como devem ser realizados. Se tiveres alguma dúvida, encontras-as também as instruções sobre o objetivo do recurso. Leis com atenção. Não te esqueças, podes levar o tempo necessário para compreenderes e executar corretamente o pretendido. Quando chegares ao fim, pressiona o botão Terminar para assim encerrar esta lição. Fica atento às aulas ativadas pelo teu professor que irão aparecer neste espaço. Para terminar, não te esqueças de encerrar corretamente a tua sessão de utilizador. Boa computação e até outro momento!